E a nossa próxima pauta, Ana, é um assunto sobre o qual você já se debruça há um bom tempo e é sempre bom quando surge a oportunidade de acompanharmos seus comentários a respeito. É o seguinte, um novo estudo mostrou que transgêneros têm vantagem nos esportes femininos. Nessa pesquisa, o doutor Timothy Roberts descobriu que homens que se submetem à transição de gênero continuam tendo vantagem competitiva. Em um ano, intervalo geralmente usado por organizações como os comitês olímpicos, as mulheres trans, em média, ainda têm vantagem, disse ele. Roberts fez essas descobertas ao estudar militares da Força Aérea que estavam passando pela transição. Depois de meses de hormônios e outros tratamentos, os homens em transição ainda eram capazes de fazer mais flexões e de correr mais rápido do que as mulheres. Ana. Vitor, um estudo mostrou que a grama é verde, que o céu é azul e que a água mata a sede. Nós que somos do mundo esportivo, nós que sabemos da biologia humana, da ciência, essa ciência que essa turba tão barulhenta hoje em dia fala de ciência, vocês são negacionistas em relação ao lockdown, à vacina, mas aí quando vem exatamente para a ciência mesmo, na veia, biologia humana, aí a ciência não importa mais. Então, o que ainda falta discutir é exatamente o que as pessoas evitam e têm que entender que essa falsa inclusão de mulheres trans no esporte é, na verdade, a exclusão de mulheres. A ossatura é diferente, a capacidade aeróbica do homem é diferente, os pulmões são maiores, o coração é maior. Isso tudo desde muito cedo. E ali ele já mostra esses estudos, Vitor, que a diferença já é muito grande. Com seis anos, aos dez anos, na puberdade, essa diferença fica maior ainda. Agora, você imagina um homem que passa aí por toda a vida, 20 anos, 25 anos, tendo os benefícios da testosterona, faz essa transição lá na frente, sendo bombardeado por testosterona desde muito cedo, desde os cinco anos de idade, e aí vai competir com mulheres que foram vigiadas o tempo todo. Isso é muito injusto, é uma pauta muito injusta para as mulheres. E lembrando, Vitor, que isso não é uma pauta ideológica, não é pauta de grupo ideológico, de político nenhum. O interessante é que o movimento feminista já fez a sua opção, entre, no Brasil, entre a mulher que ela promete defender e qualquer pessoa trans a favor do trans. Porque os movimentos feministas brasileiros, se a Ana não me desmentir, são favoráveis àquela jogadora lá, jogava em Bauru, que era um homem, é um homem, é um homem. As feministas no Brasil são bem caladas, viu, Augusto? Mas aqui nos Estados Unidos, a semana passada, o Joe Biden assinou uma ordem executiva autorizando o trans a competir com mulheres nas escolas e nas universidades, aí tirando, inclusive, bolsas atléticas, bolsas universitárias de várias meninas que treinam vários anos para conseguir essas bolsas universitárias, já que as universidades são caras. Essa medida executiva do Joe Biden uniu aqui, Augusto, feministas, democratas, republicanas, exatamente em prol das mulheres. Mas esse movimento no Brasil ainda não está acontecendo. Perfeito. Vamos assumir que são estudos que estão em curso. Por que o benefício da dúvida fica a favor de você criar um novo fato consumado? Ah, então não há nada conclusivo, então você bota para competir? Não seria o contrário, Ana? Seria, Fiuza. Tanto é que isso que você acabou de dizer é exatamente o argumento que a Martina Navratilova, campeoníssima do tênis, usa. Ela diz exatamente isso que você acabou de dizer. Se não há nenhum estudo conclusivo se há vantagem ou não, porque não existem estudos, não podem mexer no terreno sagrado da biologia humana. E o terreno sagrado, a própria carta olímpica do varão de Cobertin, está escrito lá, preto no branco, sobre a proteção do esporte feminino. Agora, o mais louco é que mesmo a medida que o Comitê Olímpico autoriza para transexuais no esporte feminino, que é a testosterona, até 10 nanomols por litro durante um ano, mesmo esse número, esse número é quase três vezes mais do que uma mulher é capaz de produzir. A média de uma mulher de produção de testosterona endógena natural é de 2,5 a 3,2. Ou seja, mesmo baixando a testosterona de uma atleta trans, ela ainda pode ter quase três vezes mais testosterona no corpo do que uma mulher. É uma pauta inadmissível para as mulheres, como você muito bem colocou, Fiuza, como a pessoa quer viver, isso aí tem que ser absolutamente respeitado. A identidade social de toda pessoa, de todo indivíduo, tem que ser de uma maneira muito sagrada, respeitada. Mas o pilar mais forte do esporte é a identidade biológica. Obrigado, Fiuza, Fiuza, Fiuza.